Na questão de hoje, a gente vai usar duas fórmulas que você precisa saber para fazer praticamente qualquer processo seletivo de física. Amigos, beleza? Nós estamos resolvendo questõezinhas para quem quer estudar na UFLA do PAS, beleza? De física, comecei pela primeira etapa de 2019. Hoje a gente vai resolver uma questão que cai sempre. Esse tema é sempre abordado nas provas do PAS e essa é a questão número 18. Como sempre, a gente vai usar a técnicazinha OPATICS. Se você não lembra ou se você ainda não viu, eu vou deixar o vídeo aqui no card, beleza? Você pausa, tenta resolver a questão e volta para ver os detalhes dela. Pausou, acertou, agora vamos lá, vamos resolver que eu vou te mostrar detalhes dessa questão. Primeira coisa que a gente tem aqui, identificar o objeto da questão. Eu já olho pela figura de novo. Lembra da última questão? A gente já pode identificar o objeto direto pela figura aqui. Repara que eu tenho aqui a altura. Eu já tenho aqui um carrinho descendo, tenho uma altura aqui. E aqui eu tenho um alcance, que é quão longe que esse carrinho vai. Então, eu já identifiquei ali o objeto da questão. É uma bicicletinha, uma motinha pulando ali. A gente ainda não leu, mas está vendo que ele tem uma velocidade aqui e tal, uma velocidade que ele chamou de V0. Provavelmente, ele vai querer cair em algum lugar lá. Vamos ver aí o que a questão está pedindo. Então, já vamos direto lá para a pergunta. O menor módulo da velocidade na horizontal é aquele V0 que eu coloquei aqui, né? Ficou meio confuso aqui, mas é aquele V0. Que na horizontal, que o ciclista deve atingir ao final da encosta, para que consiga passar com sucesso pelo vale, é... Então, qual que é a velocidade mínima? Gente, vamos fazer aqui com calma? Vamos analisar as alternativas, ó. 1,5 até 3, beleza? Métos por segundo. Vamos ler aqui o texto, vamos com calma aqui, procurando a certa. Vamos ver o que a gente precisa fazer. Em uma competição de moton bike, um ciclista desce uma montanha em sua bicicleta em alta velocidade até atingir a base de uma encosta. Ao final dessa encosta, no ponto P, ele precisa passar por um vale com desnível de 5 metros. Então, daqui até aqui tem 5 metros. E 3 metros de largura para atingir o ponto Q. Então, 3 metros aqui, né? A gente já tinha visto que é o nosso alcance. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsidere as forças de atrito. E aí, ele quer saber, né? Que a gente já tinha lido o menor módulo da velocidade na horizontal. Ele quer saber aqui o menor V0 que a gente consegue, beleza? Então, como que a gente vai analisar essa questãozinha que o cara está caindo? Primeiro, a gente analisa as coisas na vertical, tá? Vamos separar aqui. Na vertical, a gente tem duas opções de fórmulas. Três, na verdade. Que é velocidade igual velocidade inicial, mais ou menos aceleração vezes tempo. Distância, que é velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E Torricelli, que é V ao quadrado igual V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância, beleza? Então, essas são as opções que a gente tem. Qual que a gente vai escolher? A gente tem a velocidade inicial que ele começa a cair? Tem sim, porque se ele tem velocidade só na horizontal, a velocidade inicial aqui vai ser zero. A aceleração é a gravidade, o tempo é o que a gente quer saber, mas a distância de queda a gente já tem também. A gente já tem a distância que é a altura aqui, 5 metros. Então, eu posso usar essa questão, essa fórmula do meio ali. E aí, como que eu vou substituir os dados aqui? Então, a altura é igual... A velocidade inicial vezes o tempo vai dar zero. Então, eu nem vou colocar. É igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza! Então, a altura é 5, que eu estou vendo. A gravidade, ele deu no enunciado, que é 10, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza! Eu já consigo cortar 10 por 2, dá quanto, gente? Vai dar 5. E aí, tem 5 dos dois lados, ele passa dividindo. Vou continuar aqui em cima. Vai ficar t² é igual a 5 sobre 5. E aí, 5 sobre 5 é quanto? 1. Se está quadrado, passa a raiz para o outro lado. Então, vai ser 1 segundo. Raiz de 1, que vai ser 1 segundo. Esse é o tempo mínimo que ele vai gastar. Porque, repara, ali, na verdade, está mais alto. Então, ele vai cair mais rápido. Ele vai chegar mais rápido nesse ponto. Então, ele vai gastar 1 segundo. No máximo, se fosse 5 metros ali, ele gastaria 1 segundo. Agora, se for menos, eu posso colocar aqui. Ou menos. Foi mal, ficou meio feio aí, né? Mas, deu para entender, né? Então, ele vai gastar 1 segundo. Se fosse até aqui, como é menos, então, ele pode gastar menos. E aí, como que eu faço agora para calcular na horizontal a velocidade que ele tem que ter em 1 segundo? Na horizontal, agora a gente vai usar outra formulinha, que também é muito cobrada em física. Só que na horizontal não tem gravidade. Então, aqui eu usei com aceleração, porque tinha uma gravidade aqui puxando para baixo. Por isso que na vertical a gente usa uma dessas três formas. Agora, na horizontal, eu vou usar aqui a distância, a velocidade vezes o tempo. A velocidade é a velocidade inicial. A distância na horizontal é o meu alcance, que vai ser 3. A velocidade inicial é o que eu quero saber. E o tempo? O tempo que ele gasta é no máximo 1. Então, a velocidade que ele vai ter vai ser... Vamos substituir ali, ó. 1 vezes a velocidade inicial é ela mesma. Isso vai dar 3 metros por segundo. Então, ele tem que ter pelo menos... Pelo menos, ó. O menor que ele pode ter é 3 metros por segundo. Resposta, letra D. Beleza? Então, questãozinha tranquila também. Precisa saber essas fórmulas. Precisa saber bem sabido. Mas você consegue resolver de boa, colocando os dados aí nas fórmulas. Semana que vem tem mais. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Eu espero ter te ajudado e... Tudo de bom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho